A gente tem um aerofólio, a gente viu a versão preta, mas eu achei que era na cor da carroceria. A cor da carroceria. Galera, chegou aqui o Virtus na versão exclusiva, na cor prata, e eu vou mostrar pra vocês a cor, tá? Mano, tem coisas que acontecem que... Deixa eu virar pra mim aqui. Tem coisas que acontecem que eu não consigo ficar calado, mano. Isso aí coça a minha língua de uma forma... Eu tava fazendo o vídeo do exclusiva aqui, gente, eu tava quase terminando o vídeo do exclusiva, e aí veio um funcionário, um vendedor, sei lá o que que é, com um cliente na linha, e aí começou a falar perto do carro aqui, acabou atrapalhando toda a filmagem, tô tentando começar de novo. Não tinha necessidade de falar isso em vídeo pra vocês, eu poderia simplesmente zerar e começar tudo de novo. Mas, mano, tem coisas que coça a minha língua. Eu já não faço no salão lá, porque toda hora entra cliente pra ver o carro e tal. Eu fico bom... Ah, olha lá o preto lá, tem um preto vindo lá também, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Acho que não. Pô, seria ideal se a gente botasse do lado do outro aqui, ó. Não, ele tá indo lá pro salão, tá saindo lá agora. Tá vendo? Não adianta, mano. O preto pra mim é topzera. Então, assim, é... Bom, mano, nem precisava falar isso no vídeo, mas, cara, eu fico revoltado com isso. E... Eu já evito filmar no salão pra poder não ter esse tipo de problema. E aqui no estoque, enfim, o cara vendo que eu tô filmando, em vez de, enfim, se afastar ou pedir a licença, enfim, o cara ficou falando aqui no vídeo. Mas eu vou comentar no vídeo, porque, pô, mano, eu tenho que desabafar com alguém que não aguenta isso não, velho. É muito difícil. Bom, deixa isso pra lá, vambora, a vida que segue. Vamos começar de novo, novamente, mais uma vez. Então, vamos lá, galera. Estamos aqui com o Nivas Exclusive na cor prata. É legal que a cor prata a gente consegue ver mais detalhes. Então, por exemplo, à frente a gente tem todo o conjunto em LED, né? Em eco-LED, que o pessoal chama de eco-LED. Não é aquele I que é LED, que eu acho bem da hora também. A assinatura ali tem um DRL em LED, farol, alto, baixo, neblina, seta, tudo em LED. A gente tem um para-choque aqui bem amplo, aqui em black piano. Todo ele em black piano, toda a grade frontal em black piano. Desde a grade vazada ali na parte superior, como a grade vazada na parte inferior também. Sensor de estacionamento. Temos um detalhe em black piano aqui também. Porém, tem detalhes em cinza, que eu acho essa cor cinza que eles colocaram no detalhe sensacional. Ia ficar muito bonito se viesse no retrovisor também. Então, se vocês repararem, aqui é cinza, galera. Olha que topzera. E aqui também ele é cinza. Diferente da cor da carroceria, que é prata, tá vendo? Muito legal, né? Bom, a frente é essa. Aqui a gente tem um emblema exclusivo. Inclusive, eu achei isso aqui, poderia ser colado, né? Poderia ser uma forma mais firme ali, não passou muita segurança. Mas, enfim, a frente ficou bem legal, bem bonita aí. Mas, como eu falei pra vocês, eu gosto muito da preta. Aqui a gente tem uma roda de 18 polegadas. Então, a gente tem uma roda 205, 45 horas e 18. Tô até colocando aqui contra o sol pra vocês verem como essa roda é top. Ela tem o interior black piano com o cromado na frente. Só que esse cromado, ele é escurecido. Aqui a gente tem na lateral um emblema exclusivo, que eu ainda não me acostumei. Pode ser que eu venha me acostumar. Ou pode ser que eu ache aquele lá muito pequeno. Igual tem aqui no Comfort Line. Ah, o Comfort Line eu acho muito pequeno. E, de repente, esse aqui é o tamanho ideal. Não sei. Por enquanto, eu acho esse muito grande. Pode ser que depois eu ache aquele muito pequeno. Ou, enfim, não tem o meu termo nisso aí. Retrovisor black piano com acendimento de seta aí na lateral. Aqui a gente teve um downgrade, né? Antigamente era o chave presencial que você colocava a mão, abrir e tal. Eles chamam de keyless, eu acho, se eu não me engano. Mas agora virou por botãozinho. Aqui poderia ser black piano também. A coluna é fosca. Eu não sei se o preto, ele vem black piano, né? Pelo menos na Hyundai ele tem essas diferenças de cor. Dependendo da cor que você usa, a coluna central muda, tá? Bom, na lateral a gente já viu as rodas. Na traseira a gente tem um aerofólio preto. Então, quando o carro é preto, o aerofólio vai ser preto. Não dá nem pra ver direito. Eu acho que fica até mais harmônico quando ele é preto. Mas aqui, independente da cor da carroceria, o aerofóliozinho aqui sempre vai ser preto, tá? Isso aí pra quem gosta, acho que fica legal. Mas também, se você quiser, depois você envelopa na cor da carroceria. Acho que se ficasse um prata fosca ia ficar bem bonito também. Bem da hora. Lanterna preta em LED também, 250TS em preto, Virtus na cor preto, black piano também. Sensor de estacionamento, quando não é o vendedor, é o helicóptero. Mas tá bom, vamos lá. Mano, eu reclamo muito, mano. Eu sou chato demais, mas reclamo muito. Mas vamos lá. Sensor de estacionamento na traseira. A gente tem também essa parte aqui embaixo em cinza, mano. Ficou muito da hora isso. Ficou muito legal. Fala pra mim. Não é mais bonito do que o cromado? Olha o cromado e olha o em cinza como é que fica. Eu achei muito mais da hora do que o cromado, cara. Olha a traseira dos dois, que são prata. Olha como é que fica. Eu achei muito mais da hora isso aqui, velho. Muito mais da hora. Tudo bem que o preto, o níveis, não aparece tanto. 250 também não aparece. Então arrancava tudo. Se fosse do preto, arrancava até o nome. E o 250 também arrancava. Mas, pô, aí, como é que fica da hora. Os dois aí. O Highline e o Exclusive, né? A gente pode fazer um comparativo depois, já que tá um do lado do outro. E a gente vai ver. Bom, vamos pra parte de dentro aqui. Eu acho que não muda muita coisa. Como vocês já viram lá no outro. A ideia aqui era só mostrar a cor, tá, galera? Não era mostrar o carro aí. Enfim, acabei falando aí. Mas a gente tem aqui a parte de couro, tecido aqui, costura branca. Aqui a gente tem Exclusive, na soleira aqui. O banco é top, né, mano? O banco, eu não tenho o que falar do banco. O banco é sensacional. A costura ali em cinza também, ó. Aqui a gente tem a VW Play, ar-condicionado digital. Olha que massa. Essa costura aqui também é muito top, mano. Muito top. E é isso aí, ó. A gente tem também... Deixa eu abrir ali a outra porta. Nossa, tá frio dentro do carro. Acho que o bar tava ligado. Deixa eu abrir do outro lado ali. Pra gente ver esse interior, mano. Olha isso. Interior exclusivo, ó. O material, não sei dizer o que que é. Parece uma borracha. É um plástico diferente. É um plástico liso. Muito da hora também. Plástico não, né? A gente tem costura aqui. É um couro bem liso, né? E olha que legal. Os bancos são os que mais chamam a atenção, galera. Os bancos aqui é... Hum... Caiu. Opa! Voltou? Voltou. Então vamos embora. Os bancos aqui são os que mais chamam a atenção. O desenho dele aqui... É muito legal. Sinatura exclusiva aqui embaixo, o relevo. E é isso aí, galera. Não vou me aprofundar muito não, porque a ideia é mostrar somente a cor, tá? E aí, o que vocês acharam? Ficou da hora? Gostaram? Massa? Também gostei. Achei bacana. Bom, galera. Muito obrigado por assistir do vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. De repente a gente faz um comparativo e a gente tem um Highliner... Não, a gente tem um Comfortliner. Seria ideal se eu botasse um Highliner ali do lado. Mas, enfim. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.